E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Mano, você vai tomar na cara, uh, tá lidendo que é o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue agachar seu nível. Mano, cê sabe que o J.A. te matando no free. Ei, só pra quem tem flow, o que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada, cara. Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada. É beatstrap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara. Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É malta ele, mas calma família, eu sou assassino, frio e calculista. Eu te mato, ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala, esse bagulho mano, você é que só brisa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Ih, mano, tô te quebrando agora. Você pensa só que cê não consegue, mano, cê sabe que cê tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe cê tá de marola. Porra, me chama de professor, porque esse é beat trap e eu sou sua escola Ei, peru! E tem flow, oh, vou rimando na levada Eu olhei pro Jayalook, olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando o sabitinho agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trap star Oh, tá ligado, veja o que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado, eu fiz tal, veja o que agora é inovador Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador Mata ele, Jayalook, jogando pro ovo, todo mundo, vamo lá Manda vibe Mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra em ter salada de frota? Pega, mano, você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou um sarizade Pega agora, olha essa bala Quero ver se você consegue isso Você não consegue, Jayalook, te mata Porque Jayalook, brinca no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobra e largato Você não tem flow, então larga do trap, cara Oh, tô te quebrando, menor Vai, onde você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Vai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bang, 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 bang Uh, tá, mano Uh, vai, vai Aí, mano, ó Aí, aí Mano, mano Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sai beat trap, DJI, é Tubac, Shaku Pega, mano, você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Uh, mais ou mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando Pera de sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Cê sabe, nessa fita Eu sou a liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também Não pegou a bootline Tomou a cara Mano, não sabe Uai Mano, cê sabe que aqui cê não fio Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui É a punchline Uh, enfia no seu cu Ei É punchline Só que o verso não convém Você falou de anime Não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Uh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá J-A tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara Eu tô quebrado, meu mano Vai Vai, vai Que aqui cê não pode Uh, J-A que tá te quebrando Nesse freestyle Você toma essa cor Vê na vibe ligeirinho, meu mano Tá ligado que agora Você que não tá no free Uh, você quer falar de rapidez Mas você sabe Cê se fode Eu tô cortando o Sonic Mano, cê não sabe Como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Ei, pum Com rapidez Passa aí por cima Relampango, McQueen Uh, você tá levada Mas não embolando Só que eu acabo contigo Uh, você tenta Só que cê não consegue Porque cê não tem compromisso Uh, mano Cê tenta comigo Só que sabe Que aqui você não caminha J-A, L-A, Relampango, McQueen Você se fuga Eu cê tá de fusquinha Uh, você não consegue Mano, tá entendendo Você vai perder pra mim Esse flow brasileiro Matendo a PR Pega Cê não consegue nada Mano, tá entendendo Como eu tô te quebrando Você tenta fazer Simprovisado Só que você não consegue Meu mano Uh, eu tô Dentro do Brian Com beat trap Cê não tá no caminho Ei, fala de parede Nessa fita Cê sabe que assuma No final das contas Mano, cê sabe Que você não vai arrumar Porra nenhuma No final das contas Como eu disse Cê não arruma Porra nenhuma Já que é parede Meu tu tá rimando No trap Eu já quebro a sua coluna Ei, cê quer quebrar Minha coluna Só que eu percebi Que a que cê não compara Uai, eu vou te dar Put line Você é feio Eu vou arrumar Sua cara Mano, cê não vai conseguir Nada Tá entendendo Como é que não vai ficar Mano, você tá em cima Do muro Tá na hora De você se comparar Já que é parede Meu truta Cê sabe Cê fisca Aqui na minha espice Parede tem viga Meu truta Eu vou te matar E só vai ser Minha maior vigarice Você não tá de matar Sabe que agora Eu vou te pressionar Sabe que raciocínio Na mente Meu truta Agora na sua Eu vou botar É vigarice mano Só que cê tá entendendo Nessa disciplina Diga vigarista Pega o pombo Não, pega o pombo É melhor você pegar Sua boa rima Tá entendendo Como eu tô quebrando Você aqui nessa batalha Você fala Que cê é vigarista Você é zéca Uruguinho Pica pau E umas canalha Sabe que eu vou fazendo Fistar E meu truta Com certeza Rimando comigo Você se fudeu Já que eu sou de Vigarista Truta Cê sabe Que eu vou acelerar Mas me furo Seu pneu Cê não entende Meu mano Sabe que no final Das contas Cê sabe Que agora Você tá de prosa No final das contas Cê é todo fofinho Não toque em mim A Penela Picharmosa Não é Penela Pimando O que é que você fala Você é fraco Na moral Eu sou menor Lá do Rio de Janeiro Felipe De me escosta Porque eu tô na moral Falei você é sequela Como cê fala Que fura pneu Cê não pega Eu descer na ladeira De magrela Pau Quer ver uma tuê Só que agora Ele não veio Chegou o moleque Forçado no improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal Falando umas merda E mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil Você falar que você Faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar Na coreografia É Fala 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 Improvisado Que eu saio pro programa Do fofão Pra dançarina É do outro lado É Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma É vinden Vai, vai Ai, ai, ai Ah, mano, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, o Jay é a look que te matou Sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Mano, você serve Se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado Mas não tem meu swing Mano, você não me enreda Vai ser que você perdeu Concurso, pal, bailarina, você ruim no trap, é o louco, meu Se tá maluco, segue, mano Tome que eu ver que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano Agora você não vai ficar Eu sou Refel Mano, você sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos E vou dizer que eu sei, manda uma improvisada Ei, mano, você sabe Como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rima o pastel com água E digo que é intercalada Não sabe nada Doc Toudry, mano Doc Toudry, mece que eu te matei Eu sou Doc Toudry, eu tenho essência Lá tá NWA Segura, mano, você sabe que eu já te passei Você toma cocos e 60 vina é nível A 60 que cê quebra, mano Agora eu tô no free Sua tortura é uma piada Você me matou de rir Otário 70 só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar no free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem Ele pula pela janela Tu pega Cê tá no verso, você sabe isso Eu passo a tempestade Eu mantenho compromisso É Doc Toudry Na moral Eu faço Hip Hop com a alma Encaixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano Que aqui você não pare Encaixando meu instrumental E minha espada Tirar sua cara Tu pega Eu quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar Que Boom Black também tem compromisso Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sou o HDQ E um tema que você gosta muito